o salve salve família belezinha com vocês ela é tudo bem com vocês uma ponte aqui na área não chegando para trazer mais um vídeo de free fire e no vídeo de galera muita coisa top mano tá chegando aqui no free fire tá a começar por essa tela de login mano que tela de login da hora né mano olha só que legal ano que top mano Street Fighter parceria com free fire e tem muita coisa bacana deixa eu mostrar para vocês aqui já o que mudou o que chegou chegou a skin da chulim chegou gelo chegou skin da camiseta olha só essa tela de logo vocês viram ali rapidão né vamos primeiro entrar nos eventos e depois a gente volta ali para a tela do lobby vamos lá galerinha já vai deixando aquele like aí se você ainda não deixou like já se inscreve aí se inscreve e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos beleza vamos começar aqui ó a chulim chegou só na coleção chulim que vai hoje dia dia 2 até o dia 8 de julho galera e aí dentro desse desse evento aqui que é um Royale né tem aí a skin da chulim tem também aqui a parede de gelo e a skin do carro Street Fighter vamos entrar aqui vamos já dar uma olhada nele quem sabe já dá uma girada aqui ver como é que tá essa parada aqui doidão lá coleção da chulim vamos ver aqui ó as regras existe três tipos diferentes de premiações prêmios singelos né que aquelas né radar tal né prêmios colecionáveis e prêmios especiais hoje ano giro tirar chances de ganhar item dos três tipos de premiação tá usando um giro um giro quando você dá um giro especial te dá a chance de ganhar itens dentre os prêmios colecionáveis e os prêmios especiais se você fizer só um giro normal você só vai ganhar a premiação né lá três tipos de pó usando um giro e dá a chance de ganhar item dos três tipos de premiação enquanto o giro especial te dá a chance de ganhar itens dentre os prêmios colecionáveis os prêmios especiais o giro custa 19 diamantes e o giro especial custa 99 haverá um desconto de 50 por cento no primeiro giro especial e no primeiro giro normal tá então vamos lá o giro é 9 ele é 19 e esse aqui é a manda de ver acho que é 90 tá mas no primeiro giro você vai pagar 49 aqui e 9 aqui só no primeiro giro certo então aqui tá uma premiação é o que a gente já até aqui no caso eu já tenho isso não tenho isso não tem isso nem isso tá e também tem os prêmios aqui a gente vê todos os prêmios só sei que são os prêmios especiais prêmios colecionáveis né tem muita coisa bacana aqui olha só e os prêmios singelas que a gente quenta essas paradas aqui que eu acho que não deveria ter nossas premiações mas tá bom que você tá pagando mano se você tá pagando era para mim só esses dois aqui né mano esse aqui cara é sacanagem esse aqui né mas tá bom olá eu vou fazer dois dias vou fazer um dinheiro simples e um especial no giro simples você pode pegar um prêmio de qualquer lugar daqui certo agora quando você faz especial é a chance de você conseguir pegar daqui e daqui é bem maior do que nesse aqui certo então vamos fazer primeiro um aqui e vamos ver o que vai dar aqui ó no primeiro ganhei uma caixa idade da pedra e um giro especial agora né que tá com desconto ó ganhei o emote mexe o pé que eu já tinha beleza só isso mano esse evento vai tá roubado pra caralho doido ó eu ganhei o emote mexe o pé que foi isso aqui que eu já tinha né converti em token e agora o próximo dia seria 99 eu como não jogo com mulher com personagem feminino né nada contra aí mas simplesmente eu não gosto de jogar feminino então para mim não compensa ficar tentando aqui porque até pô 99 para gerar isso aqui mano mano sinto muito mas aqui não tem nada que me agrade gelo eu já tenho uma parede gelo bonito essa aqui não só me interessaria mais aqui a katana velho mas só isso comenta aí se você girou e se você conseguiu pegar aqui o principal beleza vamos para frente esse é o primeiro o primeiro item que chegou aqui dessa atualização aqui do Street Fighter essa parceria vamos para frente chegou também hoje meia-noite chegou tô gravando esse vídeo às quatro da manhã mas esse essa caixa que chegou meia-noite e a caixa troféu de ouro né a partir do dia 27 onde tem aí o pacote do no que tá no que tá né eu acho que é tem a chuteirinha tem um monte aqui eu tenho esse monte aqui do do futebol bem da hora do Cristiano Ronaldo né ó tem a uniforme dele aqui completo você pegar né tem também tem aqui ó o Dunk Master que tá de volta inclusive o sapatinho que a galera curte muito tem aqui o emote do goleada tá tem aqui as chuteirinhas tem a dourada a prata e a bronze tem também aqui o pacote especial do futebolista tem esse gelo aqui que é o gelo do embaixador do do CR7 né o crono tem katana tem um monte de trem aqui mano tem esse outro kit aqui ó que é antigo também o quarter back o feminino do Dunk Master né e tokens né que você não pode faltar galera não deixa vamos para frente novo passo de elite lançamentos aqui a galera tá cansado de saber prova da bexiga chegou já tem uns dias aí veio esse outro evento aqui ó estrelas da porrada como é que funciona esse evento estrelas da porrada cara ó tem uma data aqui tá vendo aqui ó dia 10 do sete já vou explicar porque que é mano vamos entrar aqui no estrelas da porrada e vamos ver aqui ó no estrelas da porrada você tem esses tokens tá vendo aqui ó isso aqui são tokens tá aqui ó recebeu tantos tokens você vai ganhar essas estrelinhas que é uma espécie de token também tá fazendo as missões diárias isso aqui é a missão diária você fazendo login uma vez jogando três partidas eliminando três inimigos e sobrevivendo por cinco minutos você vai conseguir pegar essas estrelinhas para você poder dar os socos aqui tá dando soco aqui você dando cinco socos aqui você vai ganhar um ticket ouro 10 socos de diamante e 20 socos a camiseta do rio só que esses tokens só você não vai pegar só nas missões diárias então por dia você vai pegar um dois três quatro tokens por dia nas missões diárias tá ó aqui ó ou siga tokens estrelas você vai fazer o dólar a realizar missões no jogo as missões do evento são redefinidas diariamente então você só vai pegar eles diariamente vou pegar aqui um só para mostrar para vocês eu peguei já um e com esse mundo já posso dar um soco aqui tá quando eu der um soco ó um soco igual a dois igual a três tá quanto mais eu acertar aqui mais forte for eu vou ganhar nesses tokens aqui que vai ser convertido aqui no grande prêmio beleza então vou dar aqui o primeiro sou com ver lá ó tentei apertei mais menos ali em cima pá deu o primeiro soco falar quanto deu deu bem aqui só razoável você fez 2250 pontos foi melhor do que 25.5 por cento de jogadores e fraco tá então eu dei um soco ó contou aqui um beleza conforme eu for usando mais socos que que vai acontecer ele vai enchendo mais se eu tiver aqui aqui ó mas essa aqui é a cor dos socos tá vendo eu consegui aqui mano eu ganho três vestido desse aqui tá mas é muito difícil né você comenta aí se você conseguiu pegar já a camiseta mas eu acho muito difícil alguém conseguir nos primeiros dias a camiseta até porque este evento aqui ele vai até o dia onze tá então tem praticamente uma semana aí para você fazer as missões e tentar pegar aqui fechou fechou beleza vamos mais aqui então esse é o evento aqui ó a tem um 10 do set ali o que que é o 10 do set neste evento tá 10 do sete vamos ver aqui ó colete as recompensas caso você tenha aqui não tá falando nada não mas esse 10 do set é relacionado ao próximo banner que a colaboração oficial isso aqui se você clicar vai ser só um vídeo tá ganhar cartões pet nessa aqui tá no modo ranqueado você jogando aqui ó no ranqueado você matando 25 pessoas no modo ranqueado você vai ganhar cinco cartão da sala dos pets farra dos pets tá isso quer dizer que agora vou ter que usar o cartãozinho lá para poder criar sala né não vai ser mais de graça voltava antes deixa eu coletar isso aqui eu vou fechar aqui que vai demorar vamos mais aqui quando você entrou aqui no lobby você viu aqui que tá bem bacana né ó tem aqui ó do passe o avião aqui esse aqui mano é a fase do coronel gaio coronel guile né do street fighter 2 tinha essa fase aqui onde ele começa a lutar aqui e tal bem da hora entrando aqui nesse evento tá vendo aqui ó um arcadezinho você vai entrar aqui e aqui a gente tem esse outro evento e aqui que tá sobre o dia 10 do sete vamos ver aqui ó vamos ver que as regras aqui ó traçando o personagem os estoques de controle para disparar os golpes derrotes ou poderes para coletar a dificuldade depender do resultado da última rodada tá então se você ganhar difícil vai vir mais fácil você ganhar de fácil vai vir mais difícil assim vai né da última rodada existe quatro níveis no total você receberá recompensas a cada oponente derrotado derrote todos sete oponentes para coletar o grande prêmio então são sete oponentes que você tem que derrotar para conseguir o grande prêmio está teremos recompensas disponíveis mesmo que você perca mesmo você perdendo você ainda vai ganhar alguma coisa isso é interessante e quando você fizer login agora que vem sobre o dia 10 no dia 10 tá são 24 horas para você fazer a mochila do dia 10 ao dia 11 né 24 horas para participar da luta final e receber recompensa especial a recompensa especial o que que é mano vamos primeiro aqui ó recompensa de login essa aqui é a recompensa especial que a mochila do rio você vai pegar tá no dia 10 essa é a recompensa especial missões diárias para você poder coletar aqui ó você vai estar ganhando isso aqui eu tô aqui controle branco esse controle branco também está disponível dentro do mapa você andando pelo mapa você vai localizar os controles branco além de fazer ganhar aqui nas missões diárias tá ó da 300 e vai coletando ele e o especial que eu derrotar um inimigo em qualquer modo aí você vai conseguir pegar aqui tá eu não entendi porque eu derrotei um encontrou aqui mas tá bom em missões beleza vamos lá a derrotar o inimigo aqui dentro tá então vamos ver aqui vou escolher um dos oponentes claro que vai ser o rio né mas eu acho que a gente é o rio aqui como eu já tenho quatro tokens tá um token dois tô aqui e aqui especial então vou mandar esse aqui já ó ó lá vai vai em casa eu sou aquele mano o rio mandou aí agora eu tenho mais dois vou mandar mais dois aqui ó toma tirei 98 e tirou 130 beleza caraca moleque até eu tenho 130 pontos aqui e ele tá só com 98 aí eu tenho que coletar mais lá para derrotar que são os inimigos quando derrotar eles todos aí eu ganho as recompensas lá beleza também tem esse web evento aqui e nesse web evento que é aquele lado do soco tá você pode entrar por aqui também para ganhar a camiseta do rio beleza é mais ou menos isso aí galera tá fácil não tá cara então recapitulando entrou aqui para você ver todos os eventos recompensa de login no dia 10 você vai ganhar mochila fazendo as missões diárias que estão aqui você vai ganhar o controle branco e ganhar também esse controlezinho aqui esse controlezinho você ganha quando você derrotar um inimigo na partida lá tá aí você vai ganhar um aqui certo ó missões diárias aqui ó derrotar o inimigo em qualquer modo é que você ganha esse aqui beleza em missões é aqui só a quantidade de inimigos que você tem que derrotar o 367 derrotando os sete você vai ganhar o grande prêmio cadê o prêmio prêmio que essa panela aqui ó derrotar os 8 você vai ganhar essa panela em cada vitória baú no level 1 você vai ganhar um desse daqui no level 2 vai ser um desses level 3 e o interessante é no level 4 que você pode ganhar dois tickets diamante o paraquedas do rio também tá chique arma royale é títica incubadora e o fliperama street fighter sabe que isso é árvore de lobby cara tá para você colocar no lobby essa árvore vim aqui beleza então tá fácil entender aí tudo de um evento beleza espero ter ajudado vocês é explicado o vídeo ficou um pouquinho longo mas foi para mostrar todo o evento aqui beleza então é isso galera deixa o like e se inscreve e ativa a notificação para você não perder os próximos vídeos ficando por aqui fiquem todos com deus e eu fui